Olá gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma receita, mais um pedido, tá? Então, me pedi para fazer sabão no liquidificador, porém, colocar um monte de poréns. Meu liquidificador só cabe um litro e meio. Quando eu coloco todos os ingredientes, não dá para terminar de bater, ou se eu bato, ele fica endurecido. Então, vamos resolver este problema aqui agora, tá? Nós vamos fazer com um litro de óleo, bem reutilizado, como vocês estão podendo ver. Aqui agora nós vamos acrescentar 125 ml de água sanitária, ou que boa, como você fala na sua cidade, eu não sei, tá? Vamos aqui colocar água sanitária para clarificar, purificar. Vamos colocar aqui, gente, olha, 100 ml de um desinfetante. Se você tiver uma essência, que eu acho que é mais cara, né? Você pode colocar também. E vamos estar colocando aqui 200 ml de detergente neutro, ou o que você tem em casa, tá certo? Pode ser até o caseiro que você fez mesmo, não tem problema algum. Nós vamos agora bater, eu vou botar rápido aqui, vocês estão vendo que já está bem próximo aqui, né? Como já falaram aí, meu copo é pequeno, meu liquidificador também é pequeno, e assim vai ser. Eu vou acelerar para vocês. Então, gente, graças a Deus, mais uma vez aqui, fizemos um litro de óleo, um litro, e deu um total de oito forminhas, sendo que uma das forminhas ficou bem rente a marca. Então, deve ter 200 gramas aqui, porque aqui, ó, cada forminha dessa tem 250. Meio quilo, um quilo, um quilo e meio. Então, ficou um quilo, quase dois quilos aqui, 950, tá? Um quilo 950. Então, nós ficamos aqui. Se eu quiser, eu posso estar passando para cá, mas aí eu vou ver isso aqui. É, a gente pode estar aqui, que aqui ficou um pouquinho cheinho, né? Ainda dá tempo ainda. A gente faz a limpezinha aqui. Então, até o resultado, que pra mim vai demorar, mas pra vocês vai passar rapidinho, tá? Beijos! Olá, gente! Já estamos aqui com o resultado do nosso sabão, que nós fizemos. Lembra que ele foi desinfetante? Isso mesmo, colocamos desinfetante nele de lavanda. Alfazema e lavanda, mostrei a vocês. Pois é, gente, 24 horas, ó, graças a Deus, tá? Ó, como é que ele tá aqui. Vamos ver aqui, batendo um no outro, né? Maravilhoso! Tá tão duro que tá até quebrando. Só da gente tocar nele, tá? Então, vamos deixar agora que ele, é... termine o período de cura, pra gente enrolar e vender. Vocês devem estar vendo aqui, porque eu ontem deixei um pouco mais cheio essa forminha aqui, mas depois eu complementei. Aí só sobrou essa barrinha aqui, pequenininha, ó, tá? Fininha. Vai ser com ela que nós vamos fazer aqui o nosso teste de espuma, tá? Já assim, pra gente não estar, né, deformando as outras barrinhas. Já que eu aqui aproveito as barras que eu faço no canal e revendo, tá? Então, vamos colocar aqui. Gente, só de passar assim, ó, já vai. Vamos passar dos dois lados pra ver se é isso mesmo. É isso mesmo! Espuma! Olha, gente, que belezura! Que maravilha! Que gostosura! Maravilhoso! Mesmo o meu óleo estando bem reutilizado, vocês viram a coloração dele? Graças a Deus, tá aí o sabão que não tá com a cor feia. E eu vou passar a colocar agora corante nos meus sabões devido à cor do meu óleo, né? Ó, mas tá aqui, ó. Não sei se vocês estão me vendo aqui, ó. Tô aqui. Perfumada, tá? De excelente espuma e qualidade, gente. Tá bom? Que o Senhor continue nos abençoando cada dia mais e mais. Obrigado por você ter passado por aqui, assistido esse vídeo. Volte mais vezes, traga mais um. Tá certo? Beijos da Andréia Lima pra todos vocês, ó. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.